Muito bem, pessoal! Estamos ao vivo aí para mais um PasseiCast. Eu quero apresentar aí para vocês o meu querido amigo, grande irmão, Lucas Andreoli. Ele que foi aprovado esse ano, tá fresquinho, fresquinho, fresquinho. Vai dar dicas quentíssimas aí para vocês, aprovado em contabilidade na FEARP USP. E eu tenho certeza que a nossa intenção aqui é justamente um bate-papo para quê? Com o intuito de quê? De entender alguns aspectos em comum que os estudantes fizeram, que eles fizeram para conseguir fazer o quê? Realizar o sonho de entrar na melhor universidade da América Latina. Então, justamente nesse sentido, eu convidei o Lucas, tenho certeza que ele vai compartilhar várias dicas com vocês. E o intuito é você entender padrões. A partir do momento que você entende padrões, você consegue aí tê-los como exemplo para seguir na sua jornada rumo à aprovação. Então, Lucas, queria que você se apresentasse aí para a galera. Fala um pouquinho de você aí. Fala do canal Bookiness, faz o seu merchan. Fala, Milton. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Meu nome é Lucas Andreoli, eu sou dono do canal Bookiness aqui no YouTube. A CESA vai estar no link da descrição, depois a produção vai colocar. Falo sobre empreendedorismo, sobre finanças, sobre livros de negócios. Muito voltado para a molecada da minha idade, um pouquinho mais velha, um pouquinho mais nova nessa faixa etária. Sou estudante da FEA USP Ribeirão Preto. Realizei o sonho, passei na USP esse ano, sou bichão do Milton. E vamos aí trocar essa ideia, mano. Uma honra estar participando do primeiro PasseiCast. Tenho certeza que é o primeiro de muitos. Vamos ter muito sucesso nessa empreitada aí. Show demais, Lucas. Ó, para começar, eu quero que eles entendam, mais ou menos, como é que foi a sua trajetória. Porque não foi do dia para a noite que você resolveu prestar um vestibular, não foi do dia para a noite que você escolheu qual a carreira que você queria. Não foi do dia para a noite que você falou, putz, eu vou começar a estudar a sério. Então, assim, eu quero que você explique como foi a sua trajetória, principalmente no ensino médio, sendo que a maioria desses nossos, nosso pessoal que está acompanhando a gente, está no ensino médio, que é justamente esse segmento de dicas aí. Como que foi essa questão para você? Como foi a sua trajetória até a aprovação? Mano, é uma história longa, que nem todas. Quando eu estava no nono ano, primeiro colegial ali, eu tinha na cabeça o quê? Engenharia, medicina, direito, todas essas clássicas aí que todo mundo fica em dúvida no começo. Porque a gente sempre ouve o quê? Vai buscar uma carreira estável, vai buscar uma carreira que você ganhe bem. E todo mundo fala dessas três, que são as mais famosas. Então, eu considerava principalmente direito e engenharia civil, mesmo odiando matemática. Mas, mano, quando eu entrei no ensino médio, eu um dia estava de bobeira no YouTube. Isso aconteceu... Véi, o YouTube é muito importante na minha trajetória, vocês vão conhecer o porquê, fica aí na live. Mano, eu estava de bobeira no YouTube, sempre gostei muito de futebol, gostei muito de esporte, toquei com a camiseta do Orlando City, de futebol. E, mano, eu caí numa palestra do Thiago Leifert, que ele fez, numa faculdade, que eu não lembro qual que era, numa faculdade de São Paulo. E ele era o apresentador do Globo Esporte na época. E eu sempre gostei muito de comunicação. Tipo, quando eu era criança, eu gravava vídeo com os meus primos, com o meu irmão. A gente editava ali uma edição tosca no computador, pra gente mesmo ficar assistindo depois. A gente fazia paródia de programa, fazia desafio de futebol e depois a gente assistia. Aí eu vi essa palestra do Thiago Leifert e, mano, eu pensei, por que não? E aí eu decidi que eu queria ser jornalista esportivo. Porque eu pensei, eu adoro comunicação, eu adoro esporte, eu adoro futebol. E eu não tinha o talento necessário pra ser o Neymar. Então eu falei, mano, eu quero trabalhar com futebol. Boa vida! Ah, cara, é normal. A maioria das pessoas tá na mesma que eu. E aí eu falei, bom, vou ser jornalista esportivo, então. Fiquei com isso na cabeça, eu vi o xingamento da minha família inteira. Porque, mano, quando você sai daquele padrão, assim, o pessoal te enche o saco mesmo, é normal. Mas vai muito do seu propósito também. Que eram duas paixões que eu tinha. Até que, quando eu tava no segundo colegial, bom, primeiro eu comecei o ensino médio com uma cabeça meio de ensino fundamental ainda, mano. Eu estudava em véspera de prova, eu sempre fui um aluno mediano. Você não precisa ser um aluno nota 10 pra passar na USP, já vamos deixar isso bem claro, tá dentro da realidade de qualquer um. E, mano, na época eu nem pensava em USP. Porque eu pensava, velho, não, mano, jornalismo, vou fazer USP, não tem nada a ver. Enfim, nem passava pela minha cabeça sequer prestar a FUVEST. E no segundo colegial, eu fui ser treineiro, né? Então eu fui prestar a Enem, e eu só queria prestar o Enem. E até a Unesp, que tinha um curso forte de jornalismo, em Bauru. E minha mãe falou, não, você vai prestar a FUVEST. E eu briguei com ela, sim, derrubamos quase a casa inteira, porque eu não queria fazer FUVEST de jeito nenhum. Eu falei, mano, não preciso da FUVEST, eu nem tenho meu curso direito lá. Mas ela me obrigou a fazer como treineiro. Beleza. Passou um mês, meu pai me deu um livro chamado Geração de Valor. E é de um grande empreendedor brasileiro, que é o Flávio Augusto da Silva. Ele é dono do Orlando City, inclusive. E, mano, eu já tinha tido algumas aulas de empreendedorismo na escola, mas não era alguma coisa tão incentivada, não era uma coisa que eu tinha internalizado. E quando eu li esse livro, meio que abriu minha cabeça. Foi como tomar a pílula vermelha do Matrix, mano. Eu... Abriu minha cabeça, mano. Eu falei, nossa, esse é um mundo que eu gostei demais, o empreendedorismo. Que você tem outras oportunidades, você não precisa seguir o caminho padrão. Então, eu comecei também no YouTube procurar vídeos sobre isso e acabei caindo também em vídeos de investimento, vídeos de educação financeira, que está diretamente ligado ao que eu faço hoje, a minha faculdade e ao meu canal, o Bookness. Então, eu comecei a considerar, mano, qual curso que eu consigo englobar tudo isso? Eu consigo... Fui deixando o esporte meio de lado, deixando mais como hobby, me interessando mais profissionalmente com educação financeira, com investimentos, com empreendedorismo, negócios em si. E aí, eu procurei, mano, qual que é a melhor faculdade de negócios que tem no Brasil? E era a fé. Então, mano, eu falei, eu quero prestar fé e eu quero prestar administração de empresas. E, mano, prestei isso. No terceiro colegial, eu mudei um pouco minha mentalidade, porque eu quase repeti de ano no segundo colegial, para vocês terem uma ideia. Não foi uma trajetória que foi as mil maravilhas. Fiquei muito de recuperação na escola. E aí, chegou o terceiro colegial, eu falei, mano, minha mãe está decepcionada comigo, porque eu quase repeti de ano, minha família inteira está desconfiando de mim. Eu não vou seguir uma carreira tão tradicional, que nem o em medicina, direito, engenharia. Não que seja ruim seguir essas carreiras, pelo contrário, mas não é o que batia com o meu feeling, com o meu propósito. Então, eu falei, eu tenho que compensar tudo isso. Eu tenho que estudar pra caramba agora no terceirão. E aí, foi uma mudança de mentalidade. E como que eu fiz essa mudança, principalmente? Usando o empreendedorismo. Eu usei muito a mentalidade empreendedora, o famoso mindset de você ser produtivo, de você ter um pensamento lá na frente, de você colocar objetivos pra você, pequenas metas pra você ir alcançando, ir trabalhando em cima delas, evoluindo a cada dia, sair da zona de conforto, e apliquei isso no meu estudo diário. Então, no terceirão, eu me formei em 2018, no terceirão, e desde lá, eu comecei a implantar alguns métodos de estudo, comecei a tentar ser mais produtivo, colocar esse mindset empreendedor, mas faltava alguma coisa. Eu ficava meio perdido, não sabia muito bem por onde eu começava, como que eu estudava, as matérias que mais caíam, eu não tinha muito essa noção. Então, eu acabei não passando na FUVEST, no terceirão. Eu cheguei, sim, na segunda fase, fui lá, dei o meu melhor, mas ainda faltava aquele algo a mais que você precisa pra passar na USP, que todo mundo pode adquirir esse algo a mais, já deixo isso claro, qualquer um pode passar na FUVEST fazendo do jeito certo. E eu acabei passando na Federal de Uberlândia, no curso de administração. Mas aí, mano, a fé era o meu sonho, e eu sempre pensava o seguinte, se eu quero ser grande, se eu quero ter resultados expressivos, eu preciso estar nos melhores lugares, eu preciso sonhar alto. Então, eu falei, não vou pra Federal de Uberlândia, porque lá não é a melhor faculdade, vou tentar de novo a fé. Eu conversei com os meus pais, eles já estavam mais tranquilos, porque eu estudei bastante no terceiro colegial, eles me apoiaram bastante, e eu fui fazer cursinho. E nesse ano de cursinho, revolucionou, porque no cursinho você tem toda a metodologia de estudo, eu apliquei muito da mentalidade empreendedora, peguei a experiência que eu tive, não passando da primeira vez. Porque, mano, eu vi em janeiro de 2019, amigo meu raspa na cabeça, escrito USP na testa. Eu falei, mano, eu quero isso pra mim também. Porque imagina você ali, no semáforo, vendo seus amigos pedindo moeda, feliz pra caramba que passou, você tem que se inspirar nisso, você não tem que pensar, às vezes ficar com inveja, ou pensar, mano, então eu nem vou mais tentar, eu não sou capaz. Você tem que realmente pensar que você pode ser o próximo, e que tá perto isso de acontecer. depende de você, depende do seu estudo, do seu esforço, do seu método de estudo, se você é produtivo, da sua mentalidade, principalmente, porque, mano, no cursinho, o que eu comecei a ver? O pessoal falava, ah, eu vou precisar ficar no mínimo três anos no cursinho. Não tinha mentalidade de eu vou passar. Era sempre aquela coisa de vestibular é muito difícil, nossa, como o meu vestibular é concorrido. Então, eu não tinha aquela coisa, daquela mentalidade de olhar como uma meta já conquistada. E no cursinho, em 2019, eu só prestei a FUVEST e o Enem, porque eram os únicos que eu tinha a possibilidade de passar na fé. Porque, mano, meus amigos chegavam pra mim, falavam, Lucas, mano, você é louco, você não vai prestar uma Unesp, você não vai prestar pra outras federais, você não vai prestar uma Unicamp. Eu falei, não, mano, eu quero focar no que eu realmente quero passar, que é a fé. Eu não quero desviar meu foco, porque, mano, foco é também você dizer não a grandes oportunidades. E, lógico, fazer uma Unicamp, uma Unesp seria incrível, mas o que eu queria mesmo era a Unesp. Eu focalizei isso. Pra mim, não tinha outra opção se não passar. Pra mim, não existia outra maneira. Era isso ou não era nada. Eu nem passava pela minha cabeça que eu não iria passar. Então, eu dei meu máximo, estudei a matéria, passei o ano. Velho, estudava de sábado, de domingo, você tem que fazer esses sacrifícios pra você comemorar depois em janeiro. E, mano, a hora que você chega ali no dia, que vai sair a lista dos aprovados, a primeira chamada, e o site sobrecarrega, fica naquela tensão pra ver se o seu nome tá lá. E a hora que eu vi lá, Lucas Patrocínio Andreoli, meu CPF, meu número de inscrição, mano, foi uma explosão de alegria. Minha mãe chorou, mano, foi uma beleza. Fui no trabalho do meu pai contar pra ele, é um dia de uma explosão de alegria mesmo, você vai pro semáforo. Fiquei feliz de ficar careca, mas agora eu tô feliz também que meu cabelo voltou. Mas, mano, basicamente foi isso, eu fui motivado pela paixão que eu tive ao ler um livro só, que foi o Geração de Valor, e aplicar o conceito de empreendedorismo, a mentalidade, que eu fui vendo vídeo no YouTube, principalmente, lendo livros, no meu estudo pro vestibular. E eu acho que esse foi o grande segredo que fez eu passar, mano. Essa foi minha trajetória. Poxa, que legal. Quero dar um recado pra vocês que estão assistindo. O objetivo nosso aqui é identificar padrões. E um padrão que é muito comum aqui, que inclusive que o Lucas seguiu, foi justamente o que a gente chama de jornada do herói, né? No começo ele teve a negação, falou, não, não vou prestar a fulvestre, isso aqui não é pra mim, não sabe mais ou menos, fica perdido, né? Aquela coisa que é muito comum, a gente fica realmente, né, sem noção, a gente, eu acho que é uma escolha dura, né, Lucas, pra gente fazer quando a gente tá lá no ensino médio, você fala, putz, qual que é a profissão que você vai fazer pelo resto da sua vida? É uma escolha que você fala, putz, meu, você fica, né, pressionado e em dúvida, enfim. E depois, o que que aconteceu? Você teve o que a gente chama de mestre, né, de mentor, que no seu caso foi através de um livro, uma pessoa que te inspirou, e olha o poder disso, né? Por isso que quando a gente fala pra pessoa buscar conhecimento através de livro, buscar conhecimento através de inspiração com outras pessoas, é de fato porque isso muda mesmo a mentalidade dela, o rumo da vida dela, talvez se você nunca tivesse lido esse livro, você não ia estar aqui, cara, olha que louco. Mano, isso é muito, eu já parei pra pensar nisso uma vez, e é por isso que, velho, o que que eu percebo? Isso que eu acho muito importante as pessoas terem a noção, eu vou dar uma desenrolada agora na ideia, velho, que é o seguinte, você falou que ali com 15, 16 anos você tem que decidir o que você vai fazer pro resto da sua vida, e mano, eu vou dar uma opinião polêmica agora, segura, eu acho isso totalmente ultrapassado, mano, eu não acho que você precisa decidir, você nem deveria, porque mano, no mundo que a gente tá hoje, não é uma decisão que você toma com 16 que vai impactar o resto da sua vida, tem profissão surgindo todos os dias, tem competências que você pode adquirir e mudar totalmente se você ver que não se alinha com o seu propósito, porque mano, o importante nisso tudo é você ir adquirindo às vezes conhecimentos que você acha que estão totalmente desconectados, que você vai adquirindo em pontos diferentes da sua trajetória durante a sua vida que depois juntam tudo em um só, porque pensa o seguinte, eu aprendi sobre edição de vídeo pra gravar vídeo com os meus primos, eu aprendi sobre esporte, mentalidade de atleta é imbatível, eu aprendi sobre empreendedorismo, aprendi sobre finanças e hoje, junta tudo no que? Na minha faculdade e no meu canal, então mano, é muito importante você buscar vários conhecimentos, independente do curso que você vai prestar, você se desenvolver em várias áreas, porque isso pode unir no seu, no que vai realmente você vai fazer na sua vida, no que vai transformar o seu futuro, e mano, você tem que deixar também essas oportunidades virem até você, se eu não tiver, eu não tenho muito pra ler esse livro, vou ser bem sincero, odiava ler, mano, Dom Casmurro na escola e ninguém merece, velho, na boa, Dom Casmurro, Memórias Póssimas de Brascubas, velho, não rola, todo respeito ao Machadão, mas mano, pra mim, não é o tipo de leitura que eu gosto, e aí meu pai chegou com esse livro, eu falei, mano, relutei, mas eu me abri no final das contas, era um conhecimento que eu não tinha, falei, vou tentar, dei uma chance, e foi o que mudou pra mim, velho, foi um ponto de inflexão na minha vida, foi o que separou o meu caminho, eu podia estar seguindo uma linha reta, peguei a direita e fui embora, mano. Olha, não foi à toa que eu chamei esse cara pra vir aqui no podcast número 1, né gente, olha que maluquice isso, então, e aí é justamente isso que eu queria andar nesse segmento que você falou aí, às vezes a gente acha que tipo, nossa, é uma puta de uma pressão e tal, mas você não fica aberto a entender que conhecimento ele nunca é perdido, né, então, eu gosto muito da vertente que você abordou, acho que realmente é um peso que você não precisa carregar, sabe? Com certeza. É bacana a gente pensar nisso aí. Enfim, e, porra, a parte que eu mais gostei e que eu acho que foi a hora que você falou assim, a sensação de passar, né, cara, eu acho que nossa, não compara, é uma coisa assim, você lembra, é louco, porque acontece isso comigo, não sei se vai acontecer, provavelmente acontece com você também, você lembra exatamente como é que foi, né, tipo, o que você exatamente fez na hora, como que você falou para as pessoas e tal, com certeza, porque, cara, é interessante, eu estava lendo sobre isso outro dia, como que uma memória impactante se forma, quando você associa um sentimento a ela, e, mano, o sentimento de euforia, de você falar, caralho, mano, o ano inteiro, dois anos, três que eu passei estudando, tudo chegou a esse momento, tudo que eu passei até agora foi compensado por isso, e, mano, é uma sensação sem igual, que todo mundo que está assistindo aqui vai passar, se ainda não passou, tenho certeza, todo mundo aqui é capaz de, não é discurso barato falar que todo mundo é capaz de fazer isso, mano, é uma sensação sem igual, meu professor de física do cursinho ano passado, ele costumava dizer que esse sentimento vem em alguns pontos específicos da sua vida, quando você tem um filho, quando você casar, se um dia você for casar também, e o dia que você passa no vestibular, são essas três sensações que não se comparam, velho, e graças a Deus, e graças ao meu esforço também, eu consegui já viver uma dela, show demais, agora, ô Lucas, eu quero entender um pouco agora, o ponto de vista, vamos voltar para essa parte metodológica, como que você se preparou de fato, assim, para o estudo, como que você, você utilizou alguma estratégia, você falou que você focou, você teve um momento lá da sua vida, que você falou, não, agora eu vou estudar sério, eu vou focar, como que foi, como que você de fato estudou, quais dicas que você poderia dar, em termos de, o que que deu certo para você? Tudo bem, mano, eu vou dar, antes de eu realmente começar a estudar sério, ou seja, antes do cursinho, no terceirão, eu comecei a estudar sério, mas não tinha metodologia, no cursinho, que eu plantei algumas metodologias, e o que eu vejo hoje em dia, que eu poderia melhorar ainda mais o meu estudo no passado, mano, quando eu estava no terceirão, eu estava totalmente perdido, eu sentei na minha escrivaninha, falei, não, beleza, vou começar a estudar, duas da tarde, acabou a aula, me 15, almocei já, vamos lá, vamos começar a estudar, tá, mas por onde eu começo? Era isso, sabe, tipo, por onde eu começo? Eu tenho uma grade que eu tenho que seguir? Tem a matéria mais importante? Quanto tempo eu tenho que estudar de cada matéria? Então, meio que eu me virava ali, com o que eu sempre fiz, e não deu tanto resultado. No cursinho, eu comecei a aplicar algumas métricas, o que eu comecei a fazer? Primeiro, eu baixei aplicativos de produtividade, um que eu usei muito no cursinho, eu recomendo, é um que chama Forest, que é floresta em inglês, que é o seguinte, você aperta o botãozinho ali, um timer, e vai crescendo uma árvore, ali, enquanto você é produtivo, você define um tempo, vamos supor, 45 minutos por matéria, vai crescendo a arvorezinha ali, e se você para, e tipo, se você vai para outro aplicativo, se você vai mexer no Instagram, no WhatsApp, a arvorezinha morre, mano, ninguém quer deixar as árvores morrerem, velho, então é tipo, ele te obriga a ser produtivo. Então, mano, eu fui usando aplicativos, me ajudaram muito, metodologias, tipo, montar uma grade, essa semana, quais matérias mais importantes que eu tenho que estudar? Qual matéria que se eu estudar, vai ser tipo uma big win no meu dia? Vai falar, puta, eu sou foda porque eu finalizei essa matéria, finalizei essa lista de exercício? Tipo, eu não precisava fazer 30 exercícios de uma vez, tipo, de matemática, dividir entre os dias, e, mano, uma coisa muito importante, que eu acho que é o ponto-chave da metodologia que eu usei no passado, você não precisa se manter numa matéria, tipo, estudando, sei lá, briófitas, epitelidófitas, durante duas horas. Primeiro que sua mente não aguenta, e segundo que, mano, se uma aula da sua escola demora 45, 50 minutos, por que você passaria duas horas estudando? Tem um motivo do porquê as aulas tem esse intervalo, tem essa determinada quantidade de tempo, então você precisa ter isso em mente, você tem que implantar essa metodologia no seu dia, e o que o professor faz? Se não dá tempo de passar tudo, na próxima aula ele continua, e você tem que fazer a mesma coisa, se tem 10 exercícios para você fazer em 45 minutos, faz o quanto der, e depois no final de semana você repõe o que faltou, porque você definindo essa quantidade de tempo, você consegue até cronometrar seu tempo, e ver quanto tempo você demora para fazer um exercício, porque tem essa no vestibular, tipo, cada exercício você tem que fazer em 3 minutos, por exemplo, e nisso você vai se aperfeiçoando, porque vestibular é muito de velocidade quando você resolve os exercícios, então isso eu apliquei muito. Agora, dois métodos que você já falou no seu canal, que com certeza fariam toda a diferença para mim ano passado, iriam ajudar ainda mais, que eu aprendi esse ano, primeiro é o famoso Pomodoro, que eu acho que o pessoal já está meio que careca de saber, que é aqui, para quem não sabe, o Milton explica o que é o Pomodoro, para quem não sabe. Vamos lá então, ó, o Pomodoro é o seguinte, eu amo ele, eu acho que... Eu também. Não, para a produtividade eu acho que não tem coisa melhor, cara, sinceramente, ele é simples, e ele tem que ser simples, porque você não precisa de complicação nesse momento, você já tem complicações demais na sua vida, e ele é extremamente útil, porque ele te fornece aí uma análise de estudo e um padrão de produtividade que nenhuma outra coisa vai te oferecer. O que você faz? Baixa lá, coloca Pomodoro na Play Store, na Apple Store, vai ter um trilhão de aplicativos que faz isso. Ele vem, seguido de 25 minutos e 10 minutos, intercalando com 10 ou 5 minutos, tá? Aí como que assim, como que funciona esses 25 com 10 minutos? 25 minutos, você vai focar unicamente na tarefa que você estiver fazendo. Larga o celular. Larga o celular, coloca em modo avião, fecha a porta do quarto, avisa seus pais, sua família, que você está estudando, que você vai estudar. Aqueles 25 minutos, você só vai estudar, cara, você não vai fazer mais nada, você vai sentar a bunda e estudar, só isso, não vai ouvir música, não vai abrir mensagem no WhatsApp, só estudar. Só isso, 25 minutos. Aí ele vai despertar o alarme na hora que acabar os 25 minutos. Aí despertou esse alarme, você para onde você está, pega o celular, toma uma água, come um lanche, vai no banheiro, e aí na hora que der 5 ou 10 minutos, depende aí do que você escolher, ele vai apitar de novo. E aí quando ele apitar de novo, o que você faz? Você simplesmente volta à sua rotina de estudo. 100% focado naquilo lá. Por quê? Porque a gente acha, a gente tem a ideia, que a nossa mente é multitarefa, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, de fato a gente consegue, mas tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazer muito bem todas essas coisas. Você não vai conseguir. É por isso que ele é muito útil, porque quando você senta para fazer uma tarefa, que às vezes, se você estivesse no celular, se você estivesse, sei lá, conversando com alguém ou com a mente em outra coisa, você ia demorar, sei lá, duas horas, com esse método você vai demorar 25 minutos ou 30 minutos, enfim, eu sei que vai melhorar demais assim. Você vai atingir uma alta performance nisso e você vai conseguir mensurar o que a gente chama de horas líquidas. O que são as horas líquidas? Às vezes você fica lá estudando, você fala, Pô, Tos Milton, estudei o dia inteiro, estudei 6 horas hoje. Ah, é? Mas quais foram as horas líquidas de estudo que você teve? Porque você pode fazer muitas coisas o dia inteiro, você pode ir no banheiro, você pode conversar no WhatsApp, você pode pensar na morte da bezerra enquanto você está sentado estudando. Mas quais foram as horas líquidas? As horas líquidas você consegue calcular com o método Pomodoro. Beleza? Está explicado? Certinho, mano. Perfeito. Ah, só uma coisa, só uma coisa. Bom, pelo menos eu faço desse jeito. Quando eu completo 4 ciclos de 25 e 5 ali, 10 de intervalo, no quarto eu faço o intervalo de meia hora, que aí, putz, é para realmente dar aquela descansada, aí volta no pique depois. E, mano, é isso aí. Horas líquidas é essencial. Isso teria feito toda a diferença, talvez eu teria passado em primeiro lugar, que eu não passei em primeiro, teria passado em primeiro lugar, mano. E a segunda métrica que eu gosto de usar, que eu aplico na minha rotina hoje em dia e que seria muito importante, é uma coisa que se chama matriz de Eisenhower. Eisenhower foi um presidente dos Estados Unidos e ele desenvolveu essa matriz de produtividade, que é para quê? Você alocar as tarefas que você tem no dia, para você elencar quais são mais importantes, qual você tem que fazer agora, qual você deixa para depois. Isso você pode adaptar para as matérias que você tem que estudar. E, pensa, é uma matriz, certo? Então, tem eixo Y e eixo X. Igual, putz, agora quem não gosta de exatas já quer me xingar, mano. Mas calma, ouve, é tranquilo. Pensa o seguinte, o eixo Y aqui é a urgência dessa atividade. E o eixo X é o quão ela é importante. Então, pensa o seguinte, vou fazer, sei lá, vou estudar função composta para a FUVEST. Função composta, ok. O quão importante ela é? O quanto ela cai na FUVEST historicamente? Puta, ela cai bastante, então é uma coisa importante. Qual é a urgência que eu tenho que estudar isso? Nossa, é urgente, eu não sei essa matéria. Então, você coloca ali, no alto grau de urgência e também de importância. Então, ficaria mais ou menos aqui. Pensa que tem uma matriz aqui, o eixo X, o eixo Y, quer dizer, está aparecendo aqui e o eixo X está aparecendo aqui embaixo. Então, esse alto grau aparecia bem aqui. Então, é uma coisa que você tem que fazer agora, já coloca ali na sua listinha. Agora, se você vier para cá, se você vier para cá, quer dizer que é um alto grau de urgência, mas não é tão importante assim. Então, o que acontece? É um alto grau de urgência e é muito importante. Imagina que é uma matéria que se liga em outra. Então, vamos supor, você entender a função de segundo grau, você tem que saber de primeira. Mas a de primeiro grau não cai tanto assim no vestibular, é bem fácil. Então, é uma coisa que você pode ponderar um pouquinho mais. Então, é uma coisa importante você estudar, mas não é tão urgente assim. Então, você pode colocar meio que em segundo nas suas prioridades. Agora, no quadrante em que você tem uma coisa urgente, mas que... Pera, que eu me perdi. É importante, urgente... Enfim, eu disse que não é urgente e não é importante. Agora sim, isso aqui eu não erro. Não é importante, não é urgente. Você não faz. Tipo, mexer no celular, velho. Você não tem que fazer isso. Não faz. Tipo, foda-se, mano. Foca no que realmente importa. E no que é uma coisa urgente, mas que não é nem um pouco importante, aí é o ponto em que você vai, talvez... Mano, fica em terceiro ali nessa sua prioridade. Então, na hora de você organizar seu dia, eu vou estudar isso primeiro, depois isso, depois aquilo, matriz de Eisenhower pode fazer toda a diferença para você. Depois, dá uma olhada, pesquisa no Google lá, matriz de Eisenhower, que tenho certeza que você vai entender bem melhor do que eu explicando, que eu estou com medo de ter ficado meio confuso. Não, mas ficou realmente muito claro. É basicamente você conseguir priorizar, você conseguir classificar e priorizar o grau de importância das suas atividades, né? Exato. Show. Mano, essas foram as métricas que eu usei. E, bacana, show de bola, tenho certeza que o pessoal já pegou uma infinidade de dicas foda aqui agora. Tomara, mano, espero. Foi realmente muito bom. Mas eu quero fazer uma outra pergunta, Lucas. Mano. É assim, faculdade de, você faz contabilidade, faculdade de contabilidade, eu posso fazer em qualquer esquina, eu posso fazer AD, eu posso fazer em qualquer... Sabe? É banal. Mas por que que você resolveu fazer na USP? Qual que é o diferencial pra você de fazer contabilidade na USP, de estudar na USP? O que que é esse diferencial pra você? Mano, já vamos deixar uma coisa clara aqui, pra vocês não acharem que eu sou mentiroso. Eu prestava DM, mas eu passei em contabilidade. E até o resto estava engraçado, porque eu estava no shopping, que eu fui almoçar lá, já tinha sido meu trote, já tinha passado, tudo. Crente que passei em ADM. Eu vou, eu entro no site da FUVEST, tá lá. Chamado na primeira chamada regular pra contabilidade. Caramba, mano, contabilidade. O que que eu tinha na cabeça, mano? Contabilidade era você ficar fazendo imposto de renda das pessoas e é isso, mano. Mas não, uma infinidade de coisas. Hoje em dia eu amo o curso que eu passei sobre a USP. Por que que eu escolhi? Realmente, velho, quase todas as faculdades que você vai, e contabilidade é um curso quase que básico. E qualquer outro curso, tem infinitas faculdades que você pode passar, EAD, curso técnico. Mas por que que eu escolhi a USP? Beleza, beleza, Lucas, você falou que a USP é a melhor, então é por isso. Mas por que ela é a melhor? Porque, mano, faculdade, principalmente hoje em dia, você tem que ir além do curso. Porque na época dos nossos avós, dos nossos pais, não era todo mundo que tinha faculdade. Então só de você ter um diploma, você já tinha um puta diferencial. Hoje em dia, não é mais assim que funciona. Então a gente tem que buscar outros diferenciais. E como que a gente arranja esses outros diferenciais? Indo para o intercâmbio, conhecendo pessoas, fazer um bom network de pessoas que estão ali com você na faculdade, que podem te proporcionar grandes experiências de trabalho no futuro. Você desenvolver liderança, você desenvolver oratória, você, assim, tentar se horizontalizar, ou seja, buscar várias competências, que às vezes parecem desconexas. fazer aquele papo que a gente falou antes. E, mano, qual que era o melhor lugar para eu fazer isso? A USP. Porque, mano, a USP oferece os melhores programas de intercâmbio, a USP tem as melhores mentes, porque, tipo, às vezes a pessoa pode não ser genial, mas, porra, ela despendeu do tempo dela de ter a disciplina de passar na USP. Então é uma boa pessoa para eu estabelecer um network. E fora as diversas outras possibilidades, se você quer ir para o campo da pesquisa, tem, se você quer arrumar um bom estágio. lá na Fé, o tanto de startup que tem procurando estagiário da Fé, não é brincadeira. Várias oportunidades que a USP poderia me proporcionar que nenhuma outra faculdade poderia. Porque, mano, o que eu penso? Eu vou sair da faculdade com o mesmo diploma que um monte de gente. O diploma de contabilidade, que diversas faculdades vão dar para você, e o diploma de contabilidade da USP, que minha turma inteira vai ter, se chegasse a formar. Mas, mano, como que eu me diferencio? Porra, aí você vai atrás de entidades estudantis, de grupos de estudo, aí que você busca realmente se diferenciar. E é por isso que eu escolhi a USP, porque é a que me traria as melhores possibilidades de fazer isso. Vamos responder a pergunta do Andrei aí, ó. O Andrei perguntou, mas e quando o seu tempo é muito apertado? Por exemplo, você consegue apenas estudar depois das 19, tendo ainda atividades da escola, jantar, atividade física? como que você ajeita aí o tempo? Olha, eu tenho aqui uma saída para você, Andrei, mas eu quero perguntar para o Lucas, o que você faria nessa situação? Mano, só te falo uma coisa, não existe falta de tempo, mano. Todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia, Andrei, todo mundo tem as mesmas. O que você escolhe fazer nessas 24 horas é o que vai te trazer o resultado. Porque o cara que vai passar na USP, ele tem a mesma quantidade de tempo que qualquer outra pessoa. Agora, tempo é questão de prioridade. Aí é com você, se você vai... Aí você pode usar a matriz Eisenhower para ver qual que é a sua prioridade, o que é urgente, o que é importante, para você elencar as atividades que vão fazer mais sentido para você. E às vezes faz sentido você sacrificar um pouquinho de fazer uma atividade física, tipo, lógico, fazer atividade física é até ótimo para apressar vestibular, oxigênio, o cérebro, incrível, mas abrir mão de fazer, tipo, duas horas de treino para fazer meia hora, porque você tem que dedicar mais tempo ao seu sonho. Porque se você pensa só também, nossa, tem que estudar por estudar, é um saco, mano. Você tem que pensar que você vai estudar para passar no seu sonho, para conquistar algo, sabe? Para ter essa noção de que você é capaz de fazer alguma coisa. Então é questão de tempo, mano. Se eu já estive na mesma situação que você e, mano, é realmente isso, você definiu o que é prioridade para você no momento. Eu não sei em que série da escola que você está. Se você está no segundo colegial, no primeiro, você não precisa dedicar seu dia ao estudo. Mas se você está no terceiro, já é diferente. Se você está no cursinho, mais ainda. Porque, putz, é a chance que você tem de realizar esse sonho. E questão de ter outras tarefas da escola para fazer. Mano, essas tarefas da escola também são estudo. Não deixa de ser. Não é porque é o professor passando que não é estudo para o vestibular. Também é. Então, você pode contabilizar dentro das suas horas de estudo as tarefas que você tem que fazer. Quer uma dica também, mano? Pega, tipo, uma hora que você está de boa no seu dia e adianta a matéria do dia seguinte. Facilita pra caramba o entendimento também. Agora, se você tem, você falou, só posso estudar depois das sete horas da noite, velho, aí é o momento de você rever as suas prioridades. Fechou? Show! Ó, eu... Eu acho que, assim, o Lucas, ele falou coisas muito importantes, rever prioridades, tá? Que, às vezes, você gasta, de fato, às vezes, a gente gasta tempo desnecessário em coisas que você fala, meu, tipo, sabe por que esse, né? Por que que eu fiquei, sei lá, uma hora no celular rodando lá o feed do Instagram? Sabe? Então, realmente, essa parte é muito importante de rever prioridades, mas eu também entendo que, às vezes, tem muita gente que, de fato, ela tem uma rotina que ela precisa adequar a sua grade horária ao estudo, né? Então, primeira coisa, aula é diferente de estudar. Então, isso você não contabiliza como estudo. Ah, eu passo seis horas em aula, você não está estudando, você está assistindo aula. Então, beleza. Bom, das suas 24 horas, se você estuda de manhã ou à tarde ou à noite, seis horas foi para o saco. Você já tira. Ah, Milton, eu preciso dormir também. Beleza, tira lá, oito horas, sei lá, quantas horas você dorme. Oito horas, que é o recomendado, né? Vocês são jovens aí, gostam de dormir bastante. Depois, quando você vai ficar um pouco mais velho, você vai ter que diminuir um pouco isso. Mano, uma dica, uma dica. Deixa para dormir mais no final de semana, mano. Durante a semana, seis horinhas suave. Nossa, se algum médico ouviu falando isso, eu estou fodido, velho, né? Não, mas, ó, eu vi já estudos que mostram que o ideal para a pessoa é que não tem um período muito... Lógico, a gente fala mais arredondado, né? Um período que seria ideal entre seis a oito horas, que é o período recomendado, né? Sim. Pela organização de saúde e tal. Mas, enfim, você estipula lá um horário que você fica confortável entre seis e oito horas, né? Imagina, risca também da lista dessas 24 horas sua. Isso aí não pode mudar. Putz, imagina lá que você tem as necessidades básicas suas. O que são as necessidades básicas? Você, eu tenho que todo dia, eu tenho que almoçar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que escovar os dentes. Isso aí é necessidade básica também. Não dá para você pular, para você otimizar. Ah, e quanto tempo que eu gasto para fazer isso? É loucura fazer isso? É meio loucura, mas se você fizer, você vai melhorar muito sua produtividade no dia. Meio que faz uma média de quanto tempo que você gasta para fazer tudo isso. Eu já fiz. É mais ou menos uma hora e meia, duas horas, tá? Então coloca lá para essas necessidades básicas, aí você tira duas horas do seu dia também. Aí você tem o quê? Putz, você tem também um momento, você precisa também de um momento de lazer. O que é um momento de lazer? Com certeza. Importantíssimo, mano. Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Você vai fazer atividade física, você vai fazer, olhar no celular, você vai conversar com seus pais, você vai, sabe, fazer exatamente qualquer coisa. Você não precisa abdicar da sua vida, mano. Exatamente. E aí, quanto tempo você vai fazer isso? Quanto tempo que você vai dedicar para fazer isso? Ah, sei lá, eu consigo colocar uma hora do meu tempo aí para colocar, fazer qualquer coisa, de repente, dar uma distraída e tal. E aí, putz, se você fizer tudo isso, de repente, vai sobrar lá no final seis horas. Putz, você vai estudar durante seis horas? Você não vai estudar durante seis horas. mas você consegue, de repente, estudar durante duas. Durante uma, mas o mais importante não é o quanto que você vai conseguir estudar das horas que sobrou, mas é a continuidade que você vai fazer a isso. Por quê? Não adianta nada eu estudar seis horas num dia e não estudar nada no outro. Agora, se eu estudar uma hora todo dia, eu falo, nossa, isso aqui é a minha meta. Eu consigo, de fato, estudar uma hora todo dia, em horas líquidas, hein? uma hora todo dia. Putz, aí sim, aí você está no caminho certo. Consistência. Consistência é o segredo. Consistência é a chave. Concordo. Ô, Lucas. Manda, mano. Ó, quero finalizar aqui com uma pergunta top, que agora é para você inspirar a nossa audiência, hein? É o que todo mundo está esperando até agora. É para você que está desde o começo da live. todo mundo está esperando. Você que está lá dentro, você que conseguiu, você que tem lá, vai ter lá o seu selinho USP, né? Você sabe que o mais legal da USP é que, eu tenho certeza que acontece com você também, a gente recebe as oportunidades de estágio no nosso e-mail, né? Então, eu costumo, e é assim, é quase todo dia, eu juro para você, é quase todo dia. É quase todo dia mesmo. Quase todo dia. Então, o legal da USP, cara, é que se você é uma pessoa que é mais preocupada com o mercado de trabalho, você é uma pessoa que tem mais preocupação nessa questão de você ter uma segurança, cara, você entrar na USP e você não vai atrás de estágio, o estágio que vai atrás de você. É todo dia, todo dia, e, velho, eu vou contar uma história, só um segundo, que eu acho interessante nesse ponto. Mano, eu tinha um trabalho em grupo para fazer no primeiro semestre da faculdade, foi o meu primeiro trabalho em grupo, que era a gente visitar uma empresa, isso foi antes da pandemia começar, a gente visitar o setor de contabilidade de uma empresa. Aí, meu grupo mirou grande, eu não sei se todo mundo conhece o grupo XP, XP Investimentos, e o CEO e co-fundador é o Guilherme Benchimol, e, mano, ele é um cara gigante, bilionário, um dos caras mais ricos do Brasil, ocupado pra caramba. Aí, o que eu fiz? Bom, vou mandar um e-mail para o Benchimol, né? Quem é o Lucas? Vou lá mandar um e-mail para ele. Hora que ele viu, lucasp.andreoli, arroba USP, mano, acabou, sabe? O cara vê o selo USP, ele já fala, deixa eu dar atenção, porque pode ser coisa boa. É uma coisa meio ultrapassada, fala, mano, ah, tem nada a ver, no final das contas, conta muito, mano, é um filtro. Então, isso é bem legal também, mas, desculpa, Milton, conta aí, mano, é lógico, não adianta você ter o selo USP e você ser um cara que sem experiência, ser um cara que não aproveitou das oportunidades que você não correu atrás, que você não teve esse senso de realização, não adianta. Sim. Você não correu atrás, mas se você aproveitou todas as oportunidades e ainda tem o selo USP, cara, é só correr na frente. É, é só chutar pro gol, né, Lucas? Sim, puta merda, cara. Mas, ó, então vamos lá, você que tá lá, você que tem já o troféu na mão, o troféu que todo mundo quer, quero que você dê a dica aí, dê as dicas, o que que você falaria pra pessoa que, que tá lá agora assistindo você, que fala, puta, esse cara conseguiu, me dá uma dica, vai, Lucas, me dá uma dica de como que você conseguiu, o que que eu posso fazer agora pra eu conseguir também? Vou dar três, na falta de uma, vou dar três. mano, a primeira, vocês podem falar que é papinho, vocês podem falar, ah, pode até me chamar de coach, eu não ligo, mano, mentalidade, você tem que ter um mindset que, que você já tá lá dentro, mano, é você ter esse mindset de pensar lá na frente, de realmente se imaginar, vai visitar a faculdade que você quer passar, vai lá, vê como é que é o campus, começa a se imaginar lá dentro, desconsidera a possibilidade de não passar, esse é o primeiro ponto, o segundo ponto é o que você já falou, consistência, mano, vai ter dia que você vai tá numa nhaca do cacete, velho, você não vai querer estudar, é normal, porra, eu tenho o book, tem dia que eu não quero gravar vídeo, tem dia que eu não quero editar, tem dia que, putz, o Milton vai ter, vai chegar esse dia, que agora o primeiro ele tá empolgado, que ele não vai querer fazer o passei cast, velho, tem hora que você tá com preguiça, você só quer deitar e assistir Netflix, agora, você tem que ser maior que isso, e aí que entra a sua disciplina, a sua mentalidade, porque é aí que são os momentos decisivos, é aí que você tem que manter a consistência do seu estudo, é aí que você tem que sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que ser feito, e mano, a maior dica pra vencer a preguiça é você começar, mesmo que você estiver com preguiça, começa a estudar, porque a vontade te encontra no caminho, entendeu? a vontade acaba vindo com o tempo, você começa a estudar no dia que você tá com preguiça, que você pega o embalo depois, pra falar a verdade, eu tava num dia assim hoje, hoje eu tava num dia assim, aí de manhã, passei quase a manhã inteira sendo improdutivo, depois do almoço eu peguei meu livro pra ler, e aí depois veio a produtividade e me encontrou no caminho, então mano, consistência é fundamental, disciplina, e mano, disciplina não só nos estudos, porque eu acredito que a forma como você faz uma coisa é a forma como você faz tudo, então tenta ser disciplinado na hora que você vai dormir, na hora que você acorda, disciplinado pra praticar uma atividade física, disciplinado pra estudar, porque mano, isso faz toda a diferença. E a terceira dica, mano, é na hora da prova, na hora que tá ali nervos a flor da pedra, você tá quase suando frio, que é o seguinte, primeira coisa, se você trabalhou sua mentalidade, você não vai tá suando frio, você vai achar até engraçado o pessoal que tá com cara de aterrorizado no corredor, de onde você tá prestando vestibular. Senta na cadeira, e mano, bota uma coisa na cabeça, por seis horas, aquele pedaço de papel é seu, não é a prova que te domina, é você que domina a prova, você estudou o ano inteiro, às vezes dois, três, quatro, cinco anos pra isso, então ela é sua, mano, uma coisa que fez toda a diferença, eu abracei a prova aqui, baixei a cabeça, e fui fazendo aqui, eu não fiquei pensando em outras coisas, nossa, mano, você não pode ficar pensando na hora da prova, nossa, tá difícil, acho que eu não vou passar, pelo amor de Deus, tira esse pensamento de perto de você, a prova tem que ser sua, você tem que tomar conta dela, você sabe o que tá lá, não vai ter nada de surreal, é o que você estudou o ano inteiro, então você vai lá e vai deitar, vai arrebentar, mas isso você precisa trabalhar muito sua autoconfiança durante o ano, pra chegar ali no dia da prova, e, mano, é você e ela, e você domina a situação, não é balela, gente, não é papinho, funciona. Show demais, show demais, não foi à toa que eu trouxe esse cara pra cá. Pô, eu fico honrado, velho. É sensacional, tem um projeto incrível, que é o Bookiness, a gente depois coloca aqui na descrição, mas, ó, pesquisa lá também, Bookiness, cara, você vai curtir demais, ele faz um trabalho aí de trazer aí todos os aspectos de empreendedorismo, de educação financeira, pra jovens, cara, importante demais, importante demais, eu gostaria de ter um Lucas Andrioli na minha vida, quando eu estava no ensino médio. Pô, cara, que honra. Quando eu era mais pobre, Então, Lucas. Gente, Bookiness, só rapidão, Milton, Bookiness é um nome meio esquisito, né? Mas, ó, aqui, arroba Lucas Andrioli, é só me procurar no Insta que o resto você acha tudo. Show. Ô, Lucas, assim como eu acredito que a gente tem um tempo pra estudar, a gente tem que ter um tempo pra lazer também, não quero estender muito o nosso papo, o pessoal já também não ficar perdido, quero ser o mais objetivo possível, sei que a gente trouxe muito conteúdo pra vocês, muito conteúdo de valor pra vocês, quero que vocês apliquem isso, não adianta nada você assistir a minha live, você assistir 46 minutos aqui, Você ouvir o podcast depois? Ouvir 200 vezes e não fazer nada, cara. Então, ó, o Lucas te trouxe um tanto de coisa, eu também trouxe umas coisas bacanas, agora resta saber o que você vai fazer com esse conhecimento, coloque em prática, cara, é isso que a gente quer, é por isso que a gente faz isso aqui. Então, queria agradecer imensamente você, Lucas, obrigado demais aí, as suas considerações finais aí pra galera. Mano, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando com o pessoal, fico muito feliz de conversar com vocês, porque, cara, eu fico até honrado, velho, de ver que, até meu esforço que eu tive, vocês vão ter isso ainda, vocês vão ver o esforço de vocês sendo reconhecido, um dia vocês vão estar aqui conversando com o Milton, contando a trajetória de vocês, no PasseiCast número 50, tomar a vida eterna ao PasseiCast, é vida longa, porque é um projeto muito legal, o Milton é um cara 10 demais, tem muito conhecimento pra passar pra vocês, parabéns pra você que chegou até aqui, você que tá ouvindo o podcast depois, você que tá aqui na live, aqui com a gente, mano, eu só quero falar uma coisa pra você, entre em ação, não fique esperando, que você é capaz, todo mundo que se dispõe, bota uma meta clara, e tem métricas pra estudar, tem um estudo de alta performance, que é o que o Milton prega aqui, consegue alcançar, e vão ser meus bichão, no ano que vem, tenho certeza. Show demais, meus queridos, esse foi o PasseiCast, o podcast de quem já passou, ensinando quem ainda vai passar. Este canal precisa e depende de você, se você puder, aqui na descrição do vídeo, tem uns links para a campanha no Patreon, pra você fazer a sua doação para o canal, com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta, para que a sua voz e ideias, tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação, ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe, ou fique chateado, você pode sempre ajudar, deixando o seu like, nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário, e as suas sugestões, ou compartilhando os vídeos, com os seus conhecidos. Você também pode assistir, os outros vídeos do canal, ou participando das comunidades do canal, que estão linkadas, na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda, não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí Obrigado.